ei hoje a gente está aqui na casa do rick nesse nosso cantinho especial e apresenta você quer o juca é bonitinho é filho ele quer aparecer também viu gente da oi pra galera não dá pra ver né mas em toda a foto que ele tirava que passava na frente e estava lendo câmera agora que você tá com vergonha não dá um oi para a galera lá ó oi gente esse é nosso xodó também é nada tchau tchau oi